Meus amores, voltei com vocês aqui agora, tá certo? Então ainda continua chovendo muito aqui, tô esperando acalmar um pouquinho pra eu estender os panos E agora eu vou fazer uma sopinha de charque aqui pra jantinha Porque nada melhor, né, do que uma sopinha quente pra dia chuvoso, né? Aí Letícia tá aqui me ajudando, Larissa também E vou mostrar o passo a passo pra vocês e também vou mostrar organizando os quartos, né? Como vocês viram aí no vídeo anterior, eu tirei os lençóis todinho da cama pra lavar as coxas, tudo E agora eu vou repor um limpo e vou organizar tudinho e vou mostrando tudo a vocês, tá bom? E é isso Meu cão se esquina aqui no olho, gente, incomoda, viu? Mas é muito ruim, aqueles besourinhos Que quando tá chovendo aparece muito, bateu aqui no meu olho, mas tá queimando Mas é isso, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui Meus amores, aqui tá tudo escuro porque tá chovendo muito Aí o tempo aqui tá escuro, aí pra não ter que sair acendendo todas as luzes da casa Né? Que eu tô aqui na garagem, aí tá um pouco escuro Mas ainda continua chovendo bastante aqui E é isso Aí quando eu acendo aqui, ó, ainda melhora Tá vendo? Fica mais claro, mas como eu tô na garagem, aí eu não vejo necessidade de manter acesa, né? Aí eu apago tudinho Tá chovendo bastante O carro do lixo nem passou hoje Botei o lixo ali E ainda tá na lixeira o lixo E é isso, gente Vamos voltar lá pra continuar, né? Fazendo a nossa jantinha Eu não sei vocês, mas eu amo quando tá chovendo, né? Fica um clima tão bonzinho pra assistir Né? Assistir um filme com a família Com os filhos, né? Eu gosto quando tá chovendo assim É ótimo Vamos continuar aqui Meus amores, agora eu vou refogar aqui o alho e a cebola Certo? Coloquei algum fiozinho de óleo Aí vou refogar aqui ele pra fazer a nossa sopinha Vou adicionar o alho e a cebola E vamos refogar, né? Quando ele estiver douradinho Aí a gente acrescenta os outros ingredientes Tá bom? Vou mexendo aqui pra dourar Aí tô mexendo aqui o alho e a cebola Vou esperar ele ficar dourado Pra poder acrescentar os outros ingredientes aqui Hum, tá um cheiro tão gostoso Eu amo o cheiro de alho e cebola Assando assim Deixa dourar aqui e já volto com vocês Agora eu vou adicionar aqui a charque picadinha Junto com o tomate Pra ela dar aquela refogada Aí depois aqui eu vou adicionar a calabresa E os outros ingredientes Aí vou mexendo aqui Tá um cheiro, olha, nossa Aí vou deixar dar aquela douradinha Pra terminar de acrescentar os ingredientes Agora eu vou adicionar aqui Um cubinho de quinó Vou adicionar um pouquinho de tempero Vou adicionar também um pouquinho de colorau E vou adicionar um pouquinho de vinagre Vou mexer tudinho aqui Pera aí Também vou adicionar a calabresa picadinha E vou mexer aqui Aí vou acrescentar a água Vou deixar cozinhar No máximo uns 5 minutinhos a 10 E depois vou acrescentar o arroz O macarrão e as verduras Pronto, agora eu vou adicionar aqui a água Agora eu vou adicionar a água aqui A água tá quente, tá? Que eu botei pra ir adiantando Aí tá quente Adicionei aqui E agora eu vou tampar Quando ela cozinhar eu volto com vocês Acrescentando o arroz e o macarrão, tá bom? Meus amores Colocamos aqui agora, ó O macarrão Também botamos o arroz Pera aí Espera aí A gente que também embaçou Pronto Botamos também aqui nosso arroz, ó Tá vendo? O arroz Botamos o arrozinho também E agora eu vou mexer, ó Ficou bem com bastante caldo É assim que a gente gosta Agora eu vou mexer aqui, né? Pro macarrão dissolver dentro, né? Pro ele não ficar grudado E já já a gente volta com o resultado da nossa sopinha Meus amores Acrescentei aqui também a batata, ó Acabei de acrescentar Lembrei agora da batata, gente Acrescentei E é isso, já já eu volto com o resultado pra vocês Meus amores Sopinha finalizada por aqui, tá certo? Olha só como ficou O macarrão tá bem cozinhadinho O arroz também A batatinha A nossa sopinha de charque com calabresa tá pronta E a gente gosta assim, tá, gente? Com caldinho Por isso que ela ficou com um pouquinho de calda assim Tá vendo? E é isso A jantinha, graças a Deus, tá finalizada Tá bom? Olha Tá um cheiro E é isso Meus amores Por aqui eu já finalizei os panos, tá certo? Já estendi os que tinha de estender Tá aqui no varal Também já estendi ali os lençóis Que eu lavei Tá ali Também já botei outra parte pra cá Que tem mais pano Aí eu tô finalizando ali O resto que tá na máquina Pra terminar de estender o resto Tá certo? E é isso Já vai começar a chover de novo Vou correr pra dentro Meus amores Vocês viram aí no vídeo, né? Que Letícia adicionou o macarrão E a batatinha pra mim, né? Eu pedi a ela pra fazer isso Porque eu tava lá fora Finalizando os panos De estender, né? Colocar no varal Porque chove e para Chove e para Aí eu fui Tava lá ocupada Eu fui pedir pra ela Adicionar pra mim Ela foi adicionou Como ela mostrou aí pra vocês Aí agora eu vou mostrar pra vocês Como foi que ficou o varal da roupa Que eu lavei, tá certo? Parou de chover agora Aí eu tô toda molhada, gente Porque eu tava Lavando Estendendo debaixo da chuva mesmo Começava a chover Parava, chovia, parava E eu fiquei lá mesmo Aí tanto é que eu vou tomar um banho Daqui a pouco, né? Tô terminando de finalizar as coisas Pra tomar um banho Descansar e assistir a minha novela favorita Que daqui a pouco vai começar E é isso Aí eu vou mostrar a vocês agora Como é que ficou o varal Repleto de roupa Tá bom? Vou virar aqui a câmera E vou mostrar pra vocês Clarinha também tá aqui deitadinha Porque ela não tá Se sentindo bem também A gripadinha Aí ela tá aqui deitadinha Depois eu mostro ela pra vocês de novo Tá bom? E eu vou cuidar aqui E mostrar pra vocês Porque eu vou Quero tirar essa roupa molhada Tá muito encharcada Já tá me dando agonia Aí pra não pegar resfriado também, né? Porque aqui em casa é assim Se um gripa Passa pra todos Vai sair girando Aí tá em Larissa Já tá começando em Letícia Aí eu já tô começando Ficar com a garganta coçando Aí eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Por aqui já finalizei, né? Os lençóis que tava tudo aqui na pia Já finalizei tudinho Aqui não tem nada Aqui tá aqui a bacia, né? Que eu já tirei tudo aqui A torneira tá aberta assim, gente Tá derramando Porque meu esposo chegou E tá lavando a caixa lá em cima Pra poder encher, né? Quando chega água da rua assim Ele sempre dá aquela lavagem nela Pra tirar todo o excesso Que tiver dentro Aí por isso que tá Assim aberta, tá bom? Aí tá derramando a água suja Pra aqui, ó Pra vocês verem, ó Tá lavando ela, né? Tirando o excesso Aí ele pediu pra deixar aqui aberto E também deixou o chuveiro ali aberto Deixa eu ligar aqui pra vocês verem Aí a gente deixa aberto assim, ó Aí tá caindo o excesso Da água suja Pra poder Encher novamente Tá bom? Agora eu só mostrar pra vocês aqui O... Como ficou o varal Ai, roupa E por aqui ficou assim, gente Ficou completo de roupa Lê tá ali em cima Olhando ele limpar a caixa Ele tá lá em cima Tá lavando E ele tá ali E por aqui ficou assim o varal Completo de roupa Finalizei, graças a Deus Foi muita roupa Mas tá tudo... Lavadinha já Lavei as... Os jeans Os lençóis Aí eu coloquei tudo por aqui E é isso Eu já disse a ela que é pra descer Pra ela não escorregar e não cair Desce daí, Lê Vai, maior ela subir aí pra ver Ou se não ela não subia, né, Lê Sai daí, Letícia Aqui tá solto Sai Vem, desce daí Deixa eu... Descer Letícia aqui, meus amores Espera aí que eu já volto Meus amores Eu agora sentei aqui um pouquinho Tá certo? Vou assistir a novela aqui Que começou Vou lançar esse biscoitinho aqui Com as meninas Tá certo? E é isso Tô aqui, ó Assistindo A Terra Prometida Eu amo essa novela Não perco um dia A não ser que não dê pra assistir, né Se eu sair pra resolver alguma coisa Ou que não dê realmente pra assistir Mas eu estando em casa Eu assisto ela sempre E agora eu vou comer aqui Com esse biscoitinho aqui As meninas estão aqui Do meu lado Ignorem a cama Que a gente ainda vai forrar Tá bom? Eu ainda vou forrar a cama aqui Mas pausa um pouquinho pro lanche Né? Que ninguém é de ferro A gente somos de carne e osso Então vou parar um pouquinho Pra lanchar, tá bom? Tomar esse danoninho aqui Meus amores, ó Esse danoninho Com biscoito Eu e as meninas Tá bom? A Larissa trouxe o prato Vou colocar aqui o biscoito dentro E é isso Por aqui Já finalizei a sala Já tá organizado O rack aqui O rack aqui As meninas já organizou Já tirei as coisinhas Que tava tudo aqui Fora do lugar Já coloquei no lugar Aqui tá o celular carregando Aqui tá o carregador Esse eu vou colocar lá no quarto Que eu vou arrumar agora A ring life fica ali E aqui eu deixei as bolsas Das meninas Que elas já estavam fazendo atividade Vai ficar aqui Agora eu vou finalizar ali O quarto E já mostro pra vocês também Certo? E é isso Agora eu tô aqui No quarto das meninas Vou começar a organizar aqui Vou dar uma varridinha Vou forrar a cama Vou forrar A coxinha delas nova aqui Tá certo? E vou mostrar tudo Pra vocês aí Eu troquei as outras Como vocês viram Aí agora eu vou Botar a nova aqui Aí deixa eu fechar Essa janela aqui logo Porque Tá muito Barulho Aí eu vou deixar Fechado aqui Porque fica até melhor Também tá chovendo Ainda bastante Pronto Vou colocar vocês aqui E vou começar a arrumar aqui Tá certo? Meus amores Agora eu vou tirar Esse lençol daqui Da cama Tá certo? A Letícia tá tirando As coisas aqui Ela vai varrer aqui Um pouquinho E eu vou Finalizar aqui Forrando aqui a cama Tirando esse lençol Pra ali Só que são as prontas Que eu vou ter aqui E é isso Eu vou Toma, Letícia Coloca aí Pra eu forrar aqui A cama Coloca aí na cama E traz a vassoura Pra eu forrar Logo aqui Vou pegar aqui Vou pegar aqui A bolsa e a colcha Assim Forrar essa aqui Essa capa Essa capa de colchão Nossa Vai, Lê Bota ali Perto Aí vai varrendo Depois pega essa bolsa Aqui e a colcha Que eu tô Forrando aqui Agora Vai Meus amores Agora eu tô varrendo Aqui o quarto Letícia tá organizando Ali Já corizou, Letícia? Já Anda Toma Ela agora vai tirar Essas coisas aqui Eu vou forrar aqui A cama Pra adiantar Forrar aqui agora Ficar tudo organizando Meus amores Eu agora acabei de forrar a cama Vou colocar o lençol O travesseiro aqui Dá isso aqui logo Tá bom? Vamos lá. Dá os ossinhos, Lê. Tá. Meus amores, acabei de finalizar o quarto das meninas. Tá aqui tudo organizadinho, ó. Já varri por aqui, tá tudo limpinho. A gente sempre deixa isso aqui, como vocês já sabem, né? Que a gente não tem guarda-roupa no momento. Que quando a gente se mudou, a gente perdeu os três guarda-roupa, né? Na mudança da casa. Aí a gente perdeu os três guarda-roupa. Mas graças a Deus por isso. Tenho aqui a cama. A cama é baú, a gente guarda as coisas dentro do baú. Aí aqui ficou aqui as coisinhas que a gente sempre deixa aqui. O espelho tá aqui. E Letícia limpou ele. Aqui tá o tapetinho. Aqui ficou a cama das meninas assim. Eu coloquei o isocinho delas ali. Aqui tá a boneca de Letícia, né? Lilás. E a boneca de Larissa na cor rosa. Né? Como vocês sabem, é a cor delas. Que elas amam. E aqui ficou a cama dela. Bem organizadinha. Aqui tá o lençol de Larissa. E aqui embaixo tá o lençol de Letícia. Dobradinho. Certo? Aqui tá o outro tapete. Tá vendo? E aqui tá tudo organizadozinho. Televisão. Quadrinho do Larissa ali. E é isso. Leia, me dá o cheirinho que eu vou botar aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho de cheirinho, né? Pra finalizar aqui a organização do quarto. Deixar a Leia filmando aí. Vou colocar aqui um pouquinho. Só pra dar aquele cheirinho de... De... Arrumadinho. Né, Leilê? Gosta, né? É. Bota assim, ó. Na bonequinha delas. E é isso. Vou colocar um pouquinho aqui. Cheirinho gostoso, da maciã. E é isso, meus amores. Agora... Vou lá... A gente vai lá pro meu quarto agora. Tá certo? Agora a minha mãe tá colocando aqui o cheirinho nas cortinas. Deixar bem cheirosinho. Deixar aqui a janela, que ele já tá à noite. Já anoiteceu. E minha mãe fecha a janela pra não entrar moriçoca. E é isso. Agora eu vou pro quarto. Arrumar o quarto lá agora. Que isso? Tô horrível com a Letícia. Essa tá trocada no pé, minha gente. Essa Letícia, viu? Gente, minha mãe tá aqui agora varrendo o quarto. Tamo aqui arrumando agora o quarto dela. Cai muita areia da parede. Porque como não é rebocada, aí a areia cai muito. E a Letícia, quando tá deitada na cama, fica com o pé na parede. Aí aqui cai mesmo. É, Letícia? Não. É nada? Tudo excesso o que, Lê? Não. Lê, tu tá gravando isso aí. Vai apagar tudo, eu vou fazer tudo de novo. Prontinho. Aqui eu já varri. Agora eu vou colocar os tapetes, que eu coloquei aqui pendurado na janela. Aí eu vou forrar os tapetes e vou terminar de ajeitar a cama. Veja a hora de finalizar essa organização. Essa faxinha, né, mamãe? É faxinha, organização. Faxinha não, é organizando a casa. Tira a sandália aí, Vitória, vai. É Larissa, gente, que tá tirando aqui a sandália. Eu não tô mostrando ela porque ela tá com um shortinho de dormir. Aí eu não tô mostrando ela não, tá bom? Quando ela estiver arrumadinha, eu mostro ela. Pronto. Letícia tá organizando aqui aí a sandália, tudo em fileirinha, que a gente deixa aqui, ó. Aí Letícia tá colocando. Tá bom? E eu vou finalizar aqui. Agora eu vou forrar aqui a cama. E mostro pra vocês quando tiver concluído. Tá bom? Por aqui temos uma cama já tomando forma. Né? Já coloquei a capa aqui. E agora eu vou forrar a cama. Tô forrando aqui, gente. E Larinha tá filmando pra mim, né, Larissa? É. E ele tá ali segurando os travesseiros. Mostra ali, mãe. Ali segurando os travesseiros. Aqui é assim. Um ajuda o outro. Entre tapas e beijos. Né, Letícia? É a cabeça dela. Pronto. Aqui já tá ok. Agora vou botar o travesseiro. Puxa ali, mãe. Um pouquinho ali tá. Tá... Tá tudo gripado aqui, gente. Larissa tá resfriada. Letícia tá... Tá resfriada. A minha garganta já tá coçando. Muito ruim. Aqui, Lê, ó. Ele nem puxou aqui. Agora faz só o tozinho. Meus amores. E o resultado do meu quarto foi esse. Né? Aqui, ó. Tá limpinho. Coloquei o tapete desse lado. As sandálias ficam organizadas aqui. Certo? Aqui tá os perfumes. Aqui tá uma roupa que eu deixo aqui nessa caixa. Que é roupa de serviço. O tapetezinho aqui. E a minha cama organizada ficou assim, meus amores. Ó que coxa linda. Eu amei a minha coxa. Presente do dia das mães. Eu amei ela. E ficou assim, bem organizada. Agora vou... Colocar um cheirinho pra finalizar, né? Dá aí, Larissa, o cheirinho. Aí vou colocar aqui. Pronto. Fica tudo... Ok. Também deixa eu fechar aqui essa janela do quarto, né? Que já tá escuro. Molde... Mosquito, moriçoca. Deixa eu baixar aqui. Peraí que eu já volto com vocês. Deixa eu usar esse nó aqui. A minha mãe tá colocando cheirinho na cortina. Fica bem cheiroso. É. Cheirinho de limpeza. E colocar aqui. E é isso, meus amores. Pronto. Graças a Deus, terminei a organização aqui, né? De arrumar os quartos. Também comecei pelas roupas. Comecei a lavar muita roupa. E terminei pelos quartos, né? Tô livre, graças a Deus. Agora vou tomar um banho. Colocar as meninas pra tomar um banho. E é isso. Meus amores. Passando aqui para finalizar o vídeo com vocês. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado de ter passado essa manhã aqui comigo. Né? Uma manhã chuvosa da minha rotina. Né? Vocês acompanham aí. Eu fui o café da manhã. Me acompanhou também o lavando as roupas, né? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Tá certo? Que é muito importante para a divulgação do vídeo. E também no canal. Se inscreva. Comente. Compartilhe com seus amigos e familiares. Assim vocês estarão nos ajudando também. Certo? Nós estamos correndo aí. Pra conseguir bater a meta aqui de meus inscritos no canal. Eu tenho fé no meu Deus que a gente vai conseguir. Primeiramente Deus. E junto com vocês que já estão aqui conosco. E a vocês também que estão chegando. Tá certo? Sejam todos bem-vindos. E eu quero agradecer a cada um de vocês. Tá certo? Que Papai do Céu abençoe grandemente a vida de vocês. Tá certo? E também não me esqueça de me acompanhar lá na minha rede vizinha. Que eu vou deixar passando aqui. Tá bom? Lá no meu Instagram. E é isso, meus amores. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí